Deixa que diga o que pensa e que faz Deixa que falar, vem cá, vem cá O que que tem? Eu não tô fazendo nada Você também, eu tô batendo Eu tô fazendo as mãos com alguém Vai, vai por mim, balanço de amor É assim, mãozinha com mãozinha Pra lá, beijinhos e beijinhos Pra lá, vem balançar Amor é balanço, sei o meu bem Só pra mim, balanço de quem tem Carinho para lá Deixa que diga o que pensa e que faz Deixa que sugarar, vem cá, vem cá O que que tem? Eu não tô fazendo nada Você também, nós não bateram Paca assim gostoso com alguém Deixa que diga o que pensa e que faz Deixa que sugarar, vem cá, vem cá O que que tem? Eu não tô fazendo nada Você também, nós não bateram Paca assim gostoso com alguém Vai, vai por mim, balanço de amor É assim, mas me deu um bom Se gastar, beijinhos e beijinhos Pra cá, vem balançar Amor é balanço, sei o meu bem Só pra mim, balanço de quem tem Carinho para lá Eu vou chegando devagar, peço a atenção Aumenta o volume, que é rap do bom É improviso, é tipo um free style E eu vim desde pequeno quando eu ia no bar Tô que me acompanhando lá do lado dos amigos Então os mesmos escutam o que eu digo Todo mundo com as mãos pra cima Os mar e as pena, mantendo o clima Já enroquei o salado Alado, estamos juntos, irmão Nós estamos acompanhados Vem comigo e faz muito barulho Pra já enroquei o ser muito orgulho E eu vim desde pequeno O balanço de amor é assim Consigo não te adorar Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor é balançar, não é pra dançar E eu quero bem Só mais o meu balanço Beijinhos Eu andava tão certinho, a vida me chutou Eu fui sincero com você E você me deixou Agora eu tô assento Zig Zag, Zig Zag Zig Zag, Zig Zag Eu andava tão certinho A vida me chutou Eu andava tão certinho Você me deixou Agora eu tô assento Zig Zag, Zig Zag, Zig Zag Zig Zag, Zig Zag Casado Vida inteira e mó mancando Casado Pra me defender eu vou mandando Casado Sigue-zagueando por aí É pau, é fogo, é praça, é praça, é praça Pra vender eu vou mandando pração Pra vender eu vou mandando pração Sigue-zagueando por aí De bar em bar, de esquina em esquina Que não soubeu pelo amor de uma vida A pior dor é a que vem do coração Que deixa o homem triste, gira a concentração Mas tudo bem, eu já levei o fora Pra melhorar eu mando praça, mora Sigue-zague, você não está sozinho Fique sossegado, o nosso, seus amigos Rap, rude, simoninha lá da lago Fica sossegado, tu tá bem acompanhado Simbora, vamos curtir a festa O samba tá legal e o resto não tem pressa Deixa que diga, que pense, que vale O nome está bonita, já ele embarca na viagem Deixa que diga, que pense, que vale Que pense, que vale, que pense, que vale Vem pra cá, o que é que tem Eu não tô passando nada, você também Mas não é teu papo, se vocês tem Deixa que diga, que pense, que fale 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 Deixa que diga, que fale, que pense, que fale Deixa que diga, que fale, que pense, que fale Deixa que diga, que fale, que fale, que fale Deixa que diga, que fale, que fale, que fale E o que pensa e o que vai, e esse suprado vê pra cá o que que tem Eu não to fazendo nada, você também Mas vou bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digo o que pensam, e o que vai, e esse suprado vê pra cá o que que tem Eu não to fazendo nada, você também Mas vou bater um papo assim gostoso com alguém Vá pra bater um papo assim gostoso com alguém Viva Jair Rominho Salsaneira Oi meus parceiros Muito bom, muito bom ter você Eu sou senhorinha